Fala galera do Portal Raiz P, daqui é Luiz Felipe Ramos com uma nova do Endurance, André Negrão confirmadíssimo na Alpine em 2023 para a UEC. No entanto, o Brazuca deverá correr na LNP2, já que a equipe francesa está inscrita nessa categoria. Diferentemente de 2022, não veremos o André Negrão brigando pelo título da principal até a última corrida. Entretanto, vai ser interessante voltar a ver a Alpine competitivíssima numa categoria a qual ela veio antes de 2022, antes de ir para a principal, melhor dizendo, ainda mais levando em consideração que a partir desse ano estará com dois carros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as notificações.